Espero que as ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta Espero que as ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta Tu sempre falava que eu tinha mau talento Sempre me apoiou, foi minha motivação Logo vai cantar, cê vai sair daí de dentro E vê como é que tá gostoso em nosso morrão Revoada louca, tudo do mais caro Bit rebolando dentro do subaro Isso é Lifestar, Thug Life de MC Um forte abraço pro 2L93 Espero que as ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta Espero que as ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta Essas ideias não é que eu cuspi no prato que eu já comi Mas esse prato já não mata mais minha fome O som é alto, eu quero pôr meu som lá fora Minha preta do meu lado, enchendo a luz de dólar Ei, mano, eu sei que essa merda é difícil Mas eu vou tá contigo pro que der e vier Ei, mano, quando tu chegar vai ser bonito Vai ser tudo no sigilo, desce o uísque e as mulher Ei, mano, eu sei que essa merda é difícil Mas eu vou tá contigo pro que der e vier Ei, mano, quando tu chegar vai ser bonito Vai ser tudo no sigilo, desce o uísque e as mulher Essas ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta Espero que as ideias cheguem aí, irmão A família aqui em casa sente sua falta As coisas vão mudar e eu vou viver de som Deus abençoou, isso pra mim já basta As coisas vão mudar e eu vou viver de som